ADS Esporte aqui em Floresta, Pernambuco, estamos ao vivo, é a avaliação de garotos de 10 a 12 anos, 13, vamos primeiro, qual o seu nome meu filho? Fala no microfone, fala mais alto. Samuel. Samuel, Samuel e a emoção nessa grande avaliação aqui pela ADS, foi escolhida e selecionada, diz aí sua emoção. Diz, fala Samuel, você está emocionado, mas fala assim mesmo. Samuel, está contente, manda o Samuel falar. Estou feliz, muito agradecido a você aí, primeiro. Muito bem, vamos aqui para o Cabeça de Coco. Ei, qual o seu nome? Siron. Como? Siron. Siron, nome de cantor de brega. Siron, e aí meu filho, emocionado? Sim. Muito emocionado mesmo? Sim. Muito bem, se destacou bem, faz quantas posições no campo? É, atacante e lateral. Oh, que legal, atacante e lateral. Fala aí meu irmão, vamos passar aqui para o zagueirão, qual o nome? Jonathan. Jonathan, Jonathan aí, a emoção de passar na avaliação da ADS. Estou emocionado? Estou. É, Jonathan aí, viaja mesmo? Vou para viajar. Vai a São Paulo mesmo? Estou. Vai? Muito bem. Vamos aqui para o outro garotinho, qual o nome? É João Luiz. Como? João Luiz. João Luiz, João Luiz pela direita, estou com o brega. João, e aí João? Estou emocionado? Estou, estou muito feliz por você. João, não é para dançar não, João. Nós estamos aqui entrevistando. Beleza, João vai com a gente. Juntos quadros aí, vamos fazer aquele cava lá e queimar. Aquele cava atrás vai queimar. É, rapaz. Escolinha bonita, tudo bonitinha. Camisa bonita. Deixa eu filmar aqui. Escolinha. Tem alguma mistura com índio. Panhacan, Panhacan. É os índios, é de os índios aqui de Floresta Pernambuco. Qual é a imagem da ADS Esporte, Nino Flar, professor Tiago. Estão filmando aqui um pouco o campo aqui no seu site. Muito boa a avaliação aqui. Quatro garotos selecionados aqui e agora no canal da ADS. Tchau.